Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar a responder a uma tag e essa tag chama-se I Heartfall YouTube Tag Questions. Mas antes de começarmos este vídeo, só para vos dizer que esta make que eu estou a usar hoje neste vídeo já saiu um vídeo totalmente dedicado a ela. Eu estou a adorar este look de maquilhagem. Portanto, se vocês quiserem saber como é que podem recriar este look, passem lá pelo último vídeo no canal. Eu vou deixar aqui em cima o cartãozinho desse vídeo e vou deixar também o link aqui embaixo na caixa de descrição. Outra coisa que é muito importante também é vocês subscreverem aqui embaixo ao canal se ainda não o fizeram e de ativar as notificações que é o botãozinho com o sininho que se encontra ao lado do botão de subscrever. Passem também pelo meu Instagram. O meu nome de utilizador é anaponterezenes.com no meio. As informações vão estar todas aqui no ecrã e vão estar aqui embaixo na caixa de descrição também. E sem mais modas, vamos lá então começar com esta tag. A primeira pergunta desta tag é qual é o cheiro favorito em termos de velas de outono. E eu gosto muito de acender velas, tanto no outono como no verão. Enfim, durante o ano inteiro eu gosto imenso de ter velas. Eu não tenho um cheiro de vela favorito propriamente de outono, mas tenho um cheirinho de vela que eu gosto imenso, independentemente da estação do ano, que é coco. Coco e baunilha são os dois cheiros de vela que eu adoro e que eu quase sempre tenho aqui em casa. A segunda pergunta é qual é a melhor maneira de passar um dia chuvoso? Para mim, a melhor maneira de passar um dia chuvoso é sem dúvida nenhuma deitada no sofá com uma manta por cima a ver filmes ou a ver séries o dia inteiro. E então, se for domingo, se o domingo estiver chuvoso, para mim ainda é melhor. Eu adoro assim domingo chuvoso para me deitar no sofá, ver a minha série, ver o meu filmezinho, comer uns snacks aqui e ali. Portanto, para mim essa é a melhor maneira de passar um dia chuvoso. A terceira pergunta é qual é a minha bebida de outono favorita? Para quem me conhece, sabe que eu adoro Starbucks e durante o verão eu vou muito mais para bebidas mais frias, tipo frappuccino de morango, frappuccino de baunilha, mas quando chega aqui aquele friozinho e o outono, eu gosto sempre de pedir caramelo macchiato ou chocolate quente. Normalmente o Starbucks tem sempre chocolate quente normal ou chocolate quente de avelã, enfim, tem uma diversidade e uma variedade de bebidas, mas normalmente essas são as duas que eu peço sempre quando o tempo começa assim a ficar mais friozito. A pergunta número 4 é, aqui está escrito futebol, yay or nay? Para mim é um grande yay, eu adoro ver futebol, é uma verdade. Eu já vejo futebol, eu já via desde miúda que eu sempre fui habituada a ver jogos de futebol, mas quando eu comecei realmente a sentar-me à frente da televisão e a ver futebol e a compreender futebol foi no ano de 2009, portanto já lá vão 10 anos a ver futebol todos os santos fins de semanas, portanto é um grande yay. A número 5 é a peça de roupa favorita deste outono. Acho que vou dar muito uso a camisolas assim mais oversized e que sejam mais quentinhas e que sejam ao mesmo tempo confortáveis de utilizar, eu adoro esse tipo de camisola e portanto acho que neste outono é aquela peça que eu vou usar e abusar. E agora está aqui uma pergunta, porque estas perguntas estão em inglês e há certas coisas aqui que são demasiado específicas, portanto eu vou ter que ver como é que isto se traduz. Ok, aqui o tradutor não sei se está a traduzir isto à letra, mas basicamente o que me diz aqui é se preferia entrar numa casa assombrada, fazer um passeio de feno assombrado ou passar por um labirinto de milho assombrado. Entre estas três eu acho que escolheria a casa assombrada. Eu já fui a uma na minha viagem de finalistas e basicamente éramos o grupo que entrou, ou seja, o grupo em que eu entrei éramos todas raparigas à exceção de uma pessoa. Foi divertido, eu gosto imenso destas coisas, coisas de horror, filmes de terror, enfim. Portanto, eu definitivamente queria outra vez a uma casa assombrada, não ia sozinha de todo. Acho que estas coisas eu gosto sempre de levar alguém, não gosto de ir sozinha, mesmo ver filmes de terror eu não gosto de ver filmes de terror sozinha, no entanto eu gosto de os ver. A número 7 é o filme mais assustador que tu já viste. E eu estou tentada a dizer que o filme mais assustador que eu já vi até hoje, ele chama-se The Eye. E eu sei que eu já vi esse filme umas 3 vezes, se calhar. E eu sei que a primeira vez que fui, eu fui com uma amiga minha e nós devíamos estar, se calhar, no 8º ou no 1º. E eu sei que eu andei o filme inteiro aos pulos, literalmente, no banco. E só não gritei, porque estava no meio do cinema e, portanto, ia ser um bocadinho awkward estar a gritar no meio do cinema. Mas eu sei que dias depois eu estava em casa e decidi ver exatamente o mesmo filme com o meu irmão. E apesar de eu já saber que ia aparecer cenas de terror e eu saber exatamente onde é que elas iam aparecer, eu assustei-me na mesma. Portanto, eu lembro-me que nessa altura era o filme mais assustador que eu já tinha visto na minha vida. A pergunta número 8 é qual é o doce favorito de comer no Halloween? Eu antigamente, quando era mais pequenina, nós costumávamos vestir-nos todos a rigor do Halloween e ir de porta em porta pedir doces. Há anos, literalmente anos, que eu não vou fazer isso. É assim, quando eu ia bater de porta em porta, eu realmente não era muito esquisita com os doces. Eu comia praticamente tudo aquilo que as pessoas colocavam dentro do meu saco. Basicamente, eu comia e como tudo o que é doce. Portanto, não tenho um doce favorito para comer no Halloween. A pergunta número 9 é o que é que tu ou os teus filhos vão fazer este ano? Eu pressuponho que esta pergunta seja em relação ao Halloween. Portanto, eu não tenho filhos. Portanto, esta parte aqui fica logo arriscada. Se querem que vos diga, não tenho nada planeado para o Halloween. A pergunta número 10 é qual é a receita de outono favorita? E para dizer a verdade, eu não tenho uma receita de outono favorita. Aquilo que normalmente costuma acontecer é que assim que o tempo começa a ficar mais frio e mais chuvoso, eu tendo a fazer e a comer muito mais sopa do que faço durante a primavera e o verão, por exemplo. Eu não diria que era a minha receita favorita, mas é uma coisa que eu faço muito, tanto no outono como no inverno. A pergunta número 11, e é a última pergunta, é qual é a tua coisa favorita para fazer no outono? Eu gosto muito de estar deitada no sofá com uma manta por cima, toda enroscadinha no sofá, a ver um filme ou a ver uma série. E eu gosto bastante desta época do outono. Eu antigamente gostava, e eu gosto ainda do verão, mas eu tinha aquela sensação de eu não quero que o verão acabe. Mas ultimamente eu tenho sentido que chega ali ao final de agosto e para mim já era outono, já passava logo. Porque eu tenho gostado imenso da transição verão-outono, a transição da roupa, por exemplo, a transição também da decoração, a transição mesmo da maquilhagem. Vocês podem ver que hoje eu estou a usar uma maquilhagem muito mais a puxar para outono-inverno. E pronto pessoal, esta foi então a última questão desta tag. Aliás, a última questão desta tag até era quem mais é que tu queres que responda a esta tag. Eu não vou nomear ninguém em especial. Se vocês quiserem escrever aí nos comentários as vossas respostas a estas perguntas, estão completamente à vontade. Eu também gosto de saber estas coisas, o que é que vocês gostam, o que é que vocês não gostam, se gostam ou não do outono, se gostam ou não desta transição verão-outono. Portanto, digam-me aí nos comentários as vossas opiniões. Não se esqueçam também de deixar um grande gosto se gostaram deste vídeo ou se gostam deste tipo de vídeos aqui no canal. Não se esqueçam também de subscrever aqui em baixo ao canal se ainda não o fizeram. É muito importante que o façam. Ativem as notificações para não perderem nenhum conteúdo aqui no canal. E eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!